Olá amigos caçadores de tesouro, sou o Idalécio Aventura Hoje nós estamos aí para mais um mergulho na represa Vamos ver o que nós conseguimos encontrar por aqui Ainda os dois carros que eu localizei ainda continuam aí na represa Apesar de ser avisado a polícia que tem carro e peça de veículos jogados aqui Raramente a polícia aparece aqui para fazer o resgate desse tipo de coisa Mas vamos lá, vamos lá para o mergulho para ver se nós conseguimos encontrar alguma coisa Antes do mergulho eu vou usar lastros, nadadeira, luvas Uma sacola aí para colocar os itens que eu encontrar que for pequeno Umas meias de neoprême A roupa de mergulho aí de 5 milímetros aí Para aguentar o frio que é meio gelado E equipamento de escuba aqui que é o cilindro e os reguladores de segundo estágio aqui Primeiro estágio, colete E uma lanterna aí para caso esteja meio escuro aí para conseguir ver Essa lanterna é a lanterna mais forte que eu consegui comprar para fazer o mergulho Só que mesmo assim ainda ela é fraca Vamos ver se o equipamento aqui, vamos lá, vamos lá para o mergulho Vamos lá Olha! A CIDADE NO BRASIL 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 O CORRE É, vou tentar abrir de novo, né, no Odessa, não que você sabe, no Odessa abre sozinho, esquenta. Vamos lá então? Bom, vamos pegar o jeitinho aqui, né, o jeitinho aqui, talvez eu consiga, é, talvez com o jeitinho eu consiga abrir aqui, vamos lá. Ei, abri com o jeitinho, hein, galera. Ai, quente? Ah, tá quente porque eu acabei de... Tem coisa aqui dentro mesmo, hein, galera. Uma espécie de pano, uma pilha, demais eu comprei aqui dentro, travessinha aqui, hein. Ah, a pilha é do mecanismo aqui, ó. As pilhas. O cofre então não tinha nada, as pilhas é do mecanismo, galera, ó. Uma, duas, três, quatro pilhas. E... Isso aqui é do mecanismo mesmo, essas coisas aqui, ó. Galera, então é isso aí, se você não deixou aquele super like, deixa aí o super like aí pra fortalecer o canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí, que sempre vai ter um conteúdo diferenciado em busca de tesouros, véi. Muito obrigado, até mais, valeu, fui! Tchau, 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 tchau. Obrigado.